Vou suspender por dois minutos, porque estão chegando os deputados, estão tendo a reunião lá no plenário. Mas o deputado Enes está chegando aqui, lá de governador Valadares. O deputado Enes está chegando aqui. O deputado Enes está chegando aqui, lá de governador Valadares. A presença dos sub-presidentes do Banco Nordeste em Minas Gerais, os projetos dos bancos voltados para as energias renováveis em Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação. Não tem requerimento. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência teve a dar a debater com a presença dos sub-presidentes do Banco Nordeste em Minas Gerais, doutor Wesley, os projetos dos bancos voltados para as energias renováveis em Minas Gerais. Quero agradecer ao doutor Wesley, Márcio Campos Maciel, superintendente do Banco Nordeste em Minas Gerais. Quero também agradecer ao Renato Ferraz Garcia, de Andrade, gerente de negócios do Investe Minas, o caso Alexandre Gonçalves da Silva, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do IDEN. Carlos, faça a voa, fica aqui em cima também, representando aí também o governo do Estado. Quero agradecer à Aline de Freitas, gerente técnica do Sistema FAENG, Federação das Indústrias e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Agradecer ao Bruno Catapreta Pereira, coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar em Minas Gerais, a BISOLAR. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Douglas Augusto Oliveira Cabido, diretor técnico do SEBRAE de Minas Gerais. Muito obrigado, Douglas. Você também, que é um grande parceiro dessa casa e de energias renováveis. Agradecer a presença do nosso sempre deputado, Márcio Canguçu, nossa referência do Parlamento aqui. Muito obrigado, deputado Márcio Canguçu. As outras presenças estão chegando, e os deputados também estão, agora, nesse momento, abrindo a reunião lá, a reunião ordinária. Agradecer também ao Carlos Mário, o ex-prefeito Francisco Dumont, juntamente com o Daniel. Quero agradecer a todo o público aqui presente. Eu vou passar... Agradecer a presença do deputado Enes. Enes é lá de governador Valadares, e deputado de primeiro mandato, mas ele tem feito um brilhante trabalho, e teve a sorte, Enes, que nós lutamos tanto, de chegar, e o Banco do Nordeste está chegando lá. Já chegou em Valadares, em toda a região. Então, realmente, é um privilégio ter um banco de desenvolvimento, um banco tão parceiro do micro, do pequeno, do médio, do grande, produtor, um trabalho maravilhoso. É o banco que, realmente, as pessoas têm acesso, e, realmente, o nosso superintendente Wesley vai mostrar a potencialidade e o quanto de benefícios vai trazer para a nossa região de Valadares. Quero agradecer também o Israel Bernardes, diretor do CREA, importante presença aqui para nós, sempre está junto com o CREA. Então, vou passar a palavra para o nosso amigo superintendente do Banco do Nordeste, Minas Gerais, o Eris Mas, que também é essa referência para o Norte Minas. E eu tenho a grata satisfação de dizer, Enes, que o nosso Banco do Nordeste, de 2019, até a presente data, vai falar, já investiu 4 bilhões de reais em Bruno Catapeita. Então, realmente, é um banco que... e atendeu do micro, do pequeno, do médio e do grande. Hoje, nós temos a maior planta de energia solar do Brasil, da América Latina, na cidade de Janaúba, trabalho do Banco do Nordeste. Então, nós nos orgulhamos muito de ter esse banco de fomento, realmente. Pode sentar aqui também, Fernando. Senta aqui. Pega lá. Ah, porque é por causa do controle. Então, tá. Vou passar a palavra para o Ezra, para que ele possa fazer a sua explanação e todos depois vão ter oportunidade de falar. Muito bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, deputado Gil Pereira, cumprimentar o nosso deputado Enes Cândido, da querida Valadares. Já morei em Valadares, deputado, muito tempo atrás, e hoje é uma alegria poder levar o Banco do Nordeste e poder fazer o trabalho que já fizemos no Norte de Minas, vamos fazer no Leste, na região do Rio Doce também. Cumprimentar a Carlos Alexandre, nosso parceiro forte do IDENI. E, cumprimentando a mesa, quero estender o cumprimento a todas as autoridades presentes, o Douglas, Márcio Canguçu, enfim, todos que estão aqui conosco, o público também. E é um prazer poder trazer, deputado, um pouquinho do que o Banco do Nordeste tem feito para o Norte de Minas, mas hoje com ênfase na geração de energia, que a gente sabe o Norte de Minas, se pegarmos o IDH das nossas cidades, são os piores IDHs de Minas Gerais. E a gente tem trabalhado fortemente para reverter isso, e sabe que a energia é um dos principais insumos para o desenvolvimento. Então, para o Banco do Nordeste, é causa primeira apoiar a geração de energia para que a gente tenha um insumo necessário para promover o desenvolvimento no Norte de Minas. Eu queria passar dois videozinhos, muito rapidamente, que tratam um pouquinho da geração de energia que temos feito esses financiamentos. Libera, por favor, os dois vídeos. Conte com o FNE Sol do Banco do Nordeste. Uma linha de financiamento de projetos de micro e mini geração de energia renovável. O crédito pode ser usado para aquisição e instalação de sistemas para geração de energia fotovoltaica, eólica ou de biomassa. Dos segmentos de indústria, agroindústria, comércio, serviços, além de produtores, cooperativas, associações e empresas rurais. Com os recursos do FNE, as taxas são atrativas e os pagamentos em dia recebem bônus. O prazo pode chegar aos 12 anos, com carência de até 6 meses. Além das garantias tradicionais, existe a possibilidade de utilizar os próprios equipamentos financiados como garantia. O valor das parcelas mensais será compatível com o total economizado na conta de energia. E o crédito pode chegar a 100% do valor do investimento. Com o FNE Sol, você reduz seus custos com energia elétrica de forma sustentável. Bom para você e para o planeta. Sua conta de energia dá choque todo mês? E se você usar o valor da conta para pagar as parcelas do financiamento de um sistema de geração de energia renovável para a sua casa? Com o Banco do Nordeste, você tem acesso ao FNE Sol, pessoa física. Financia até 100% do valor do investimento com os juros mais baixos do mercado, prazo de até 8 anos e até 6 meses para começar a pagar. E tem bônus por pagamentos feitos em dia. Bom, e agora, se puder projetar a minha apresentação, também não vou alcançá-los com a apresentação em Fadonha. De jeito nenhum. Mas, por sermos muito fortes e atuantes no Norte de Minas, acho que nem todos conhecem o banco mais detalhadamente. Então, vou fazer uma apresentação muito rápida de quem somos nós. Nós somos uma sociedade de economia mista sob gestão do governo federal. completamos 72 anos de atuação. O FNE, que é esse recurso que foi dito aí, foi criado na Constituição de 1988. Então, de lá para cá, nós temos esse recurso público federal que apoiamos com a menor taxa do Brasil. Vou falar um pouquinho dessa taxa também. Somos o maior banco de desenvolvimento da América Latina e administramos esse fundo constitucional chamado FNE, que temos algo em torno aí de 40 bi, um orçamento de aproximadamente 40 bi por ano que distribuímos pelos diversos estados que atuamos. O deputado Cato Campos chegou aqui também. Bom dia, deputado. Tudo bom? Nosso prefeito Aurif. Obrigado, prefeito. Vem para cá, faz favor. Desculpem. Tranquilo. Além do FNE, administramos também um fundesse que apoiamos a inovação, a pesquisa, através do Etene, que é o Instituto Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, administrados também pelo Banco do Nordeste. E fomos o primeiro banco público a criar um hub de inovação. A sede do Rubini, que é o hub de inovação do Nordeste, fica na nossa sede em Fortaleza. E temos outras duas filiais em Pernambuco e outra em Salvador. E temos também, como eu já disse, o escritório técnico, composto ali de doutores, pós-doutores, que estudam as cadeias produtivas e as ações necessárias para que a gente possa apoiar esse desenvolvimento. Estamos presentes em mais de 2 mil municípios ali, já incluídos, deputado Enes, os municípios que entraram na área da Sudene, ali do leste de Minas. Temos mais de 5 milhões de clientes ativos, 292 agências já computadas ali, a agência de governador Valadares. Estamos no trabalho de abrir mais 4 novas agências ali no leste de Minas, a saber Mantena, Aimorés, Inhapim e Goiânia, são municípios da nova área de atuação. E temos apenas 9% da rede bancária disponível na nossa área de atuação. Eu digo que essa informação é importantíssima, porque, paralelamente, eu trago ali, o Banco do Nordeste hoje detém 73%, o deputado Gil Pereira, de todo o crédito de longo prazo concedido na nossa área de atuação, 73%, quem coloca é o Banco do Nordeste, 65% de todo o crédito para a indústria e para a área comercial também, financiamento de longo prazo, e 52% dos financiamentos rurais. Então, como que um banco, que tem apenas 9% da força de trabalho, tem um market share tão expressivo quanto esse? E a gente coloca isso, obviamente, fruto da dedicação dos funcionários do banco, mas também da qualidade da fonte de recursos que administramos, que é o FNE, que é um dinheiro público retirado do orçamento da União, da arrecadação de imposto de renda e IPI, de todo o Brasil, onde o governo coloca 3% para os fundos constitucionais, destes 3%, 1,8% é o FNE que administramos. 0,6% vai para o BASA, com o nome de FNO, e os outros 0,6% para o Banco do Brasil, com o nome de FCO, que aplica no Centro-Oeste. Mas o FNE, dos três fundos constitucionais, é que tem a menor taxa, porque existe um indicador de desenvolvimento regional, e o Nordeste tem o menor deles, e justifica um redutor nessa taxa, por isso o FNE, com taxa tão expressiva, tão interessante e aproveitável. Aqui só um pouquinho da atuação do banco, o banco é um banco múltiplo, com todas as carteiras que qualquer outro banco tem, apesar de ser um banco de desenvolvimento, atendemos as empresas, a área rural, o agronegócio, as pessoas físicas, quando trouxemos esses vídeos aqui do FNE Sol, nós atendemos ali especificamente as pessoas físicas, que hoje podem gerar a sua própria energia e reduzir um grande custo do orçamento das famílias, atendemos a infraestrutura e o próprio governo, a infraestrutura, nós colocamos aí esses projetos maiores, geração de energia, o deputado colocou aqui, o maior projeto, a planta lá em Janaúba, foi financiada por nós, os grandes projetos ganhadores dos leilões da ANEL, também financiados por nós, duplicação de estradas, estamos em uma negociação muito avançada com a Eco Rodovias, para financiarmos, deputado Enes, a duplicação das 116 entre Valadares, caminho para o Rio de Janeiro, ou seja, tudo que está dentro da área da Sudene, a duplicação será financiada por nós, já aprovamos essa carta consulta, falta eles nos trazerem o projeto, enfim, o banco é um banco múltiplo, e que atua nas diversas frentes, onde se diz que é necessário apoiar para que esse desenvolvimento aconteça, o Banco do Nordeste se aproxima, e nós nos fazemos presente. Aqui, um detalhamento do FNE Sol, qual é a diferença do FNE Infraestrutura, o FNE Sol? O Banco do Nordeste, quem é o cliente do Banco do Nordeste? Nós chamamos de agente produtivo, quem está produzindo algo, seja na cidade, através das indústrias, do CNPJ, ou no campo, através do CPF do produtor rural. E as famílias urbanas ficavam sem poder acessar esse recurso. O banco levou o pedido ao Ministério da Integração, ao Condel, mostrando que as famílias poderiam ser geradoras de energia. E aí, eles estariam produzindo energia, e foi aprovado, e hoje a gente consegue, através do FNE Sol, financiar qualquer família que queira colocar a sua própria usina na sua casa. E a gente sabe que a energia é um dos insumos também para as famílias mais caros, e hoje a gente consegue tirar essa despesa. Porque, geralmente, esse projeto equaliza o seu payback ali com seis, talvez oito anos, mas as placas têm garantia de fábrica de 20, 25 anos. Logo, as famílias ficam livres dessa despesa, porque até a liquidação do financiamento, a conta, a prestação com o Banco do Nordeste não excede o valor da conta que ele já pagava à empresa de energia, e depois de liquidado esse financiamento, ele não tem mais essa despesa no orçamento da família. Então, para a gente, isso foi fantástico, porque um benefício que já colocávamos ao produtor rural e às empresas, hoje também está disponível para as famílias nas áreas urbanas. Para as empresas, também nós financiamos a geração de energia, nós temos diversos negócios muito intensivos no consumo de energia, padarias, postos de gasolina, enfim. Todos eles que queiram hoje também tirar esse custo da sua DRE, podem contar com o Banco do Nordeste. O FNE Sol, nós falamos ali, até 100% do investimento pode ser financiado com o FNE, a depender do porte do cliente. Os juros, para as pessoas físicas, é de 7,43% ao ano, ou seja, 0,6% ao mês. Se for para o produtor rural, esse juros é ainda mais barato, 6,78%. Se a gente for para qualquer banco no mercado privado, essa taxa do FNE, da geração de energia, ela começa ali com 15%, então nós estamos falando de uma taxa de juros que é a metade da praticada pelo mercado hoje. Se for agricultor familiar, aí nem se fala, é 4% ao ano. E os demais setores, quando a gente vai para as grandes usinas, ganhadores dos leilões da ANEL, de 7 a 11, a depender do porte. O governo, o legislador, disse que, quanto maior esse cliente, mais ele pode arcar com os custos desse recurso. Quanto menor o cliente, mais ele precisa de subsídio. Então, por isso, essa variação da taxa de 7,43% a 11,7%, a depender do porte. Então, quanto maior o cliente, mais alta é a sua taxa, chegando ao limite máximo de 11,7% ao ano. O prazo é de até 8 anos, incluindo a carência de 6 meses, e os demais setores até 12 anos. A carência de 8 anos para as pessoas físicas, porque são usinas menores, usinas de 25, 30, 40 mil reais no máximo, e ela consegue equalizar no menor prazo. Nós temos financiado usinas de 150, 200, 300 milhões de reais, e essas usinas precisam de um prazo maior, porque essas usinas vão para uma briga de preço maior no mercado, leilões da ANEL, e aí a gente tem um prazo maior para elastecer essa capacidade de pagamento, para manter a viabilidade desses negócios, mantendo que seja um negócio interessante para o investidor também. As garantias são as garantias tradicionais praticadas pelo mercado bancário, desde o simples aval, passando ali pela alienação dos equipamentos financiados, podendo chegar a uma hipoteca, ou mesmo uma fiança bancária. A nossa área de atuação, a área mais escura, a área recente e inserida, que é a área do leste de Minas, já colocando ali com o Vale do Jequitonha, passando por Teofloton, Neraçuaí, Almenara, que já estavam na área da Sudene, e do lado esquerdo, todo o norte de Minas, onde já estávamos há muito mais tempo. Aqui um pouco da área de atuação total do banco, passando por todos os estados do Nordeste, mais norte de Minas e norte do Espírito Santo, e ali um pouquinho dos valores que temos colocado na geração de energia, mais de 2 bilhões de reais, só nesse segmento, exclusivamente para mini e micro geração. Deixa eu abrir o meu aqui, que fica mais fácil para eu ler, por conta da distância. E mais de 24 mil, quase 25 mil operações contratadas. Esses números estão enfatizados de 2019 para cá, que é onde a gente conseguiu o boom. O Banco do Nordeste estava proibido pelo governo federal de financiar a geração de energia, mas quando a tecnologia propiciou, deputado Gil Pereira, que a gente pudesse financiar uma geração de energia limpa, aí o governo autorizou que o fundo constitucional, que é dinheiro público, pudesse ser usado. E aí a gente rampou muito rapidamente os recursos colocados nestes tipos de financiamento, justamente por saber da necessidade. Todo o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo, estão dentro da maior área de geração de energia do Brasil, que se equipara à das maiores áreas de geração de energia do mundo, em função da incidência dos raios solares. se equipara com os desertos da África, em função da disponibilidade de sol e da quantidade dessa irradiação solar. Então, estamos no lugar adequado para que se possa fazer esses investimentos e o banco chega apoiando também muito fortemente. Aqui, dando um zoom exclusivamente em Minas Gerais e também de 2019 para cá, nós estamos muito perto de 4 bilhões de reais colocados em toda a geração de energia. Nós tivemos um valor pequeno em 2020, todos se lembram da pandemia, onde o banco canalizou esses recursos, deputado, para as empresas que passavam por grande dificuldade, a grande maioria delas de portas fechadas, mas com despesas recorrentes, e o banco não se furtou a apoiar esses segmentos, não só as empresas, mas também o homem do campo, todos passamos por muita dificuldade na pandemia, então o banco segurou um pouco a contratação de financiamento de geração de energia para apoiar os segmentos que mais precisavam em função da pandemia, e depois crescemos muito rapidamente. Chegando no ano passado, há 1 bilhão e 300 milhões de reais só em Minas Gerais, e esse ano nós já estamos muito perto de 700 milhões de reais colocados até abril deste ano. Recursos, repito, exclusivamente em Minas Gerais e na geração de energia, tanto para as famílias, operações pequenas, quanto também para os grandes projetos de geração de energia que têm se instalado, o deputado falou muito bem, Minas Gerais hoje já é o maior produtor de energia limpa do Brasil. Aqui, só um desenho de onde esses quatro BIM foram aplicados, então está todo o norte de Minas, leste, que é a área nova também, e o vale do Jequitinhonha. Aqui, só um pouquinho das matérias que circulam na mídia, dando ênfase a essa geração e todos esses projetos financiados pelo Banco do Nordeste. E a gente está ali com essa turminha que anda com essa camisa verde, o grupo do AgroAmigo, que é um programa de microcrédito do Banco do Nordeste que atende exclusivamente à agricultura familiar. Agricultura familiar é aqueles que vivem do que produz para a sua própria alimentação e que comercializam o excedente nas feiras livres, geralmente aos sábados, nas cidades, e essas pessoas são os que mais precisam. Eles precisam ter uma emissão de um ACAF, que é uma declaração de aptidão ao PRONAF, emitido geralmente pela EMATER ou pelos sindicatos, e aí esses assessores vão na propriedade desse agricultor familiar, discutem com ele a aptidão e financiam ali algumas galinhas, ou pecuária, ou horta, enfim, o que ele sabe fazer. E aí esses técnicos que estão ali com essas camisas verdes, eles são formados pela escola, então eles têm competência técnica, na orientação desses projetos, mas têm feito também muita geração de energia. Às vezes projetos, deputado Gil Pereira, off-grid, que não tem nem rede, mas que ele usa para poder tirar uma água de subsolo, fazer uma irrigação de uma horta, como a gente vê na última foto ali, um poço jorrando, com a energia gerada pelas platas. Então a gente traz ampliação de produção, a produção que vem para as nossas mesas, a EMATER tem uma estatística, que quase 90% de todo o alimento consumido pelas famílias nas cidades vem da agricultura familiar. Então quando a gente financia essa geração de energia, a gente propicia de que eles fiquem mais protegidos da seca, e a seca é uma constante no norte de Minas, eles minimizem o risco de perder a sua produção e ampliam as receitas das suas famílias. Em rápidas palavras, era isso que eu queria trazer, exclusivamente, 4 bilhões de reais, deputado Gil Pereira. É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, em qualquer moeda do mundo, e é um orgulho para o Banco do Nordeste poder estar fazendo esse trabalho, transformando o norte de Minas. Eu visitei recentemente uma usina dessa em Pirapora que, após a obra, ela está operando já há quatro anos e tem 100 empregos diretos gerados naquele campo, onde a pessoa faz a manutenção das placas, porque ela tem aqueles trackers que ficam em busca da melhor posição do sol, tem a poeira que vai diminuindo a geração, tem as roçadas que precisam fazer para o mato não cobrir, tem todo um trabalho que eles fazem. Então, é muito bom saber de que esse insumo limpo, que não agride o meio ambiente, está sendo gerado no nosso Estado, está propiciando de que outras empresas e produtores rurais, Márcio Canguçu, possam rodar os seus pivôs, porque hoje nós temos energia gerada lá no norte de Minas, possam gerar os seus empregos, gerar produção de alimentos, deputado Gil Pereira, e também gerar empregos diretos nessas plantas, porque a grande maioria das pessoas imagina de que essas plantas, uma vez prontas, elas ficam ali talvez como um guarda para não deixar ter vandalismo, mas não, geram muitos empregos também, onde antigamente não tínhamos nada. Então, esse é o Banco do Nordeste, aqui demos hoje uma lupa exclusivamente no tema desta audiência, e nos colocamos à inteira disposição. Me acompanha aqui o Fernando Madureira, que é o gerente executivo da área de negócios da superintendência do Estado de Minas Gerais, coordena todos esses negócios que a gente faz nas diversas cidades do norte de Minas. Eu estive recentemente aqui em Belo Horizonte, e o deputado Gil Pereira nos levou na diretoria da CEMIG, onde nós também fizemos uma apresentação como essa, mostrando como é importante para quem está no norte de Minas poder ter essa geração, a gente ampliar a concessão dos pareceres de acesso, porque, uma vez que a gente está falando aqui de dinheiro público, tudo que a legislação pede, o banco é obrigado a cumprir. E a gente tem avançado muito, e queremos avançar ainda muito mais, deputado. E estamos à inteira disposição para ombriar com o SEBRAE, com o IDENI, com a EMATER, enfim, com quem está pensando o desenvolvimento, o banco que está próximo, com a Assembleia, e poder colocar esse recurso que é um esforço de todo o país, mas que está disponível na nossa área para poder desenvolver. E, deputado Enes, eu vou lhe apresentar em breve como essa evolução também vai ser muito visível no leste de Minas. Nós já temos aplicado muito lá, mas vamos aplicar ainda muito mais com a abertura das novas agências. Estaremos presentes na Expo Leste, ainda esse mês, lá em Governador Valadares. A gente tem feito um trabalho de marketing muito forte, porque as pessoas lá desconhecem quem é Banco do Nordeste, o que esse banco pode trazer de bom para nós, mas a grande... São diversos os benefícios, mas o grande benefício de estar na área da Sudene é poder contar com o FNE, e para a gente é uma honra. E as pessoas falam, Wesley, você é a única pessoa que ganha mais trabalho, não teve aumento de serviço, de salário, e está feliz. Eu falo porque é muito bom você poder fazer o bem ao outro. Eu falo que eu sou um privilegiado, deputado, porque Deus me deu a permissão de ajudar o próximo e ainda me paga bem por isso. Muito obrigado. Parabéns. Presidente, eu vou suspender aqui por cinco minutos. O presidente tem uma votação lá importante. Eu e eles vão lá. Vocês podem conversar informalmente aí. Perfeito. Parabéns. Vai votar também, né, deputado? Agradeço o deputado Adriano Alvarenga, que é nosso colega aqui na comissão, tem emprestado um belo trabalho. Aqui a turma do Banco do Nordeste, o presidente, o Eduardo, o Fernando, está aqui. Eu vou passar a palavra, primeiro, também registrar a presença da Maria José Vila Real, assessora da diretoria da energia, da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, se me permite, para o nosso amigo Douglas, Augusto Oliveira Cabido, que tem feito um belo trabalho no SEBRAE. Ele é diretor técnico. Semana retrasada tivemos um grande evento. e ele vai viajar para o exterior, mas falou que queria vir aqui, um abraço, abraçar o superintendente. Muito obrigado, Douglas, por essa parceria importante, que, sem o SEBRAE, nós não teríamos avançado tanto. Uma palavra, Douglas. Obrigado, presidente Gil. Para nós é um prazer estar aqui na Comissão de Minas e Energia, porque, como eu sempre reitero em público e aqui, na sua casa, na nossa casa, o trabalho que o senhor vem fazendo há décadas, já em defesa da energia fotovoltaica, da energia limpa, dessa transição energética, quando isso aqui no Brasil era uma discussão extremamente incipiente ainda. E, graças ao seu trabalho, dos seus colegas, inclusive da Assembleia, nós conseguimos avançar muito, muito, em termos de políticas públicas, em termos de entidades de fomento, em termos do próprio mercado, que entendeu essa potência que a energia fotovoltaica tem para oferecer. Está aqui o nosso amigo, o superintendente Wesley. Nós temos uma parceria com o Banco do Nordeste, enquanto o SEBRAE, para fomentar o microcrédito. E o microcrédito, junto com a transição energética, tem tudo a ver com essa agenda que nós falamos de SJ, de SG e tal. A gente chega na parte social, a gente chega na parte de sustentabilidade ambiental e econômica. E, então, a gente vê que esse trabalho do Banco do Nordeste, há muito, muito tempo também, o Wesley está há muito tempo com a sua equipe, fazendo esse trabalho, um belo trabalho de continuidade, para a gente é extremamente importante. Ao Carlos aqui, diretor-geral do IDENE, órgão que faz um trabalho fantástico pelo governo do Estado, ao norte de Minas, ao Jequitinhonha, chegando também em Valadares, que o Banco do Nordeste está chegando em Valadares, região, nesse tempo, mas o IDENE já há algum tempo fazendo esse trabalho também na região, então, para a gente, é muito importante. Ao Renato, da Investe Minas, à Aline da Faeng, ao Bruno Cata Preta, um ícone da nossa energia fotovoltaica, que tem feito um trabalho muito bacana na Gênix, na AB Solar, grandes parceiros do SEBRAE, aos amigos da CEMIG, do CREA. Então, para a gente, é extremamente importante, deputado, que o entendimento da energia fotovoltaica não se estenda apenas na parte energética, que é o que todo mundo enxerga de uma forma primária, mais disponibilidade de energia. Isso é muito bom. Mas o impacto que tem para a cadeia como um todo, seja para os integradores, seja para os pequenos negócios, seja para o próprio consumidor, reflete em mais produtividade para todas as outras cadeias produtivas. A gente sabe que um dos limitadores para o desenvolvimento econômico é a disponibilidade energética e o acesso a essa energia. Então, quando a gente tem a expansão da energia fotovoltaica, especialmente em áreas que, em Minas Gerais especificamente, eram áreas com maior precariedade econômica, que era o Norte e o Jequitinhonha, especialmente, a gente vê hoje uma oportunidade, que é o sol, que é a energia limpa. Inclusive, para áreas que talvez não são tão produtivas do ponto de vista agropecuário, agora você tem disponibilidade para gerar renda para famílias, gerar renda para pequenos produtores e até mesmo para grandes produtores, que ali tinham glebas e glebas de terra que talvez não tinham uma destinação muito clara e talvez nem tanto produtiva. E, quando a gente trabalha com a energia fotovoltaica expandindo para essas regiões, para esses territórios, toda uma cadeia produtiva, como eu disse, impactada. É uma mão de obra mais bem remunerada, é o pequeno negócio que vai ter um acesso à energia mais barata, a energia limpa, as grandes empresas que conseguem acrescentar essa agenda de sustentabilidade de uma forma muito forte. Então, hoje, a gente vê com muito orgulho o crescimento que teve nos últimos, especialmente nos últimos cinco anos, em Minas Gerais, da potência econômica que tem sido a energia fotovoltaica. Eu acho que o Renato vai entrar mais nessa questão das atrações de investimento para esse setor específico. Mas, enquanto o SEBRAE, é importante a gente entender que é uma cadeia de pequenos negócios. É uma cadeia que a presença do Banco do Nordeste, de um BDMG, das cooperativas de crédito, para fomentar esse trabalho, especialmente para potencializar a agenda de integração e de geração de energia fotovoltaica, de energia limpa, para os pequenos negócios, seja do ponto de vista de gerar energia como de consumir essa energia, que vai ser uma energia mais barata, a gente consegue ampliar a produtividade, que é um problema real do Brasil, a produtividade das nossas empresas. Então, atacando esses pequenos gargalos que a gente tem, e a transição para a energia fotovoltaica, ela anda de mãos dadas com as agendas do futuro, a gente tem discutido hoje a transição energética, inclusive, para veículos. A disponibilidade energética agora tem um outro fator que gera mais um valor ali para quem está pensando em instalar uma energia fotovoltaica, que agora os seus veículos podem ser reabastecidos com energia. Então, já é uma conta a mais que agrega valor ao serviço de energia fotovoltaica. E o SEBRAE já vem há alguns anos trabalhando essa agenda da energia fotovoltaica, da energia solar, com vários eventos, você citou, a gente teve o evento aqui em Belo Horizonte, do Minas Solar e de São Belo Horizonte, a gente já fez alguns no interior, vamos ter outros nesse próximo semestre, para divulgar, de fato, eventos para 400, 500 pessoas em todas as regiões de Minas Gerais. para discutir a cadeia produtiva da energia fotovoltaica e os impactos para os pequenos negócios e para a geração de novos investimentos para esse setor. Então, para a gente, enquanto SEBRAE, integrar, de fato, essa cadeia entre os pequenos, entre os integradores, entre cooperativas, hoje que vêm fazendo um trabalho fantástico junto à geração de energia fotovoltaica para conseguir, inclusive, escala para competir no mercado, é extremamente importante. Então, é uma bandeira que o SEBRAE vem levantando, o SEBRAE vem em uma agenda muito forte, também com a questão de energia limpa, de trânsito energético, seja a aplicação do etanol, a cadeia do etanol, que também se complementa à questão de energia limpa, e vai tornando Minas Gerais cada vez mais destacada na geração de energia limpa, de energia que vem de bases que não geram carbono. E isso, para a gente, enquanto o Estado, para atrair novas empresas, para vender Minas Gerais para o mundo, se fortalece cada vez mais. Então, a gente fica extremamente feliz de ver tantos atores reunidos para o bem, como bem disse o Wesley, e a gente sai todo dia de casa, e eu tenho esse prazer também, viu, Wesley? Que o SEBRAE, a gente sai todo dia para fazer o bem. E, quando a gente encontra uma agenda tão positiva, que vai gerar o bem, vai gerar um benefício direto para um cidadão, para um empreendedor, a gente fica cada vez mais satisfeito. Então, enquanto o SEBRAE pode continuar contando com o apoio de toda a nossa equipe, além da cadeia produtiva da própria energia fotovoltaica, também para a melhoria do ambiente de negócio, que a gente vem de trabalho muito de perto, junto com o governo do Estado, para cada vez mais, mais empresas, mais empreendedores, mais investidores, e a população entenda os benefícios de empreendedores que arriscam o seu patrimônio, arriscam o seu capital para gerar emprego e renda. E a energia fotovoltaica em Minas Gerais tem tido muito, muito destaque. Hoje é comum você conversar, sentar em uma mesa de amigos e um levantar a mão, estou investindo em energia fotovoltaica, que a gente vai fazer em dia solar com dois, três amigos aqui. Então, é um mercado que se democratizou e se popularizou. Que bom, que bom. E, enquanto agenda de futuro, podem continuar contando com o SEBRAE, a Assembleia, os integradores, o Banco do Nordeste, a Investe Minas, a FAENG, e a Investe Minas, inclusive, membros do nosso Conselho Deliberativo, para que a gente possa, de fato, fortalecer essa agenda e continuar nesse crescimento exponencial que tem tido a energia fotovoltaica em Minas Gerais. E todo o apoio, como o do Banco do Nordeste, é sempre bem-vindo, expandindo as fronteiras de atuação, levando mais e mais acesso a essas oportunidades para Minas Gerais. Então, já deixo aqui meu agradecimento, viu, presidente, deputado Gil, fiz questão da sua ligação, falei assim, não, tem que ir, vou dar um jeito aqui, ajeito a agenda, mas já fica aqui todo o meu agradecimento e o nosso apoio. E sempre os votos de que a excelência do trabalho continue contando com a gente, viu, Gil? Vou pedir licença, daqui uns 15 minutinhos vou ter que me retirar, mas fica aqui aos colegas, tenho certeza que todo mundo vai agregar muito, com muitas informações e a atuação de cada área. Obrigado, pessoal. Obrigado. Douglas, Gabito, um amigo, e como ele fala, e o Wesley falou também, que alegria de tanta gente sair de casa para fazer o bem, gerar emprego e renda para o cidadão mineiro. Então, a gente agradece, agradeço especialmente a você, sei da sua agenda que vai viajar, mas muito obrigado pelo carinho e vou estar sempre pedindo a você esse apoio. Vou passar a palavra agora para o Carlos Alexandre, que é diretor do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e Dene, que é um órgão que tem feito um grande trabalho, e parabenizo você, Carlos, pelo trabalho, e essa parceria é muito importante também com o setor de energia solar para o senhor. A palavra é Carlos Alexandre. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Gil Pereira, cumprimentar o deputado Adriano Alvarenga, cumprimentar também o deputado Ricardo Campos, o superintendente do Banco do Nordeste, Wesley, amigo, companheiro de vários trabalhos em conjunto na região, buscando o desenvolvimento econômico e social sustentável, é o Fernando também, representando o Banco do Nordeste, é o Douglas Cabido, representando o Sebrae, é nosso amigo desde a sede, companheiro de vários trabalhos na região, ele em todo o estado, mas apoiando a região do Norte e Nordeste de Minas, a FAENG, a SED, a Absolar, também parceira do IDENE, que ajudou no desenvolvimento, na tecnologia fotovoltaica, que vou falar um pouquinho mais na frente, o CREA, a CEMIG, e agradecer as demais instituições, os prefeitos presentes, e falar um pouquinho do IDENE. O IDENE é uma autarquia do governo de estado vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDESI, e hoje a gente atua em 265 municípios do Norte, Nordeste e Minas Gerais. Pega o Norte de Minas toda, a região toda, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, parte do Vale do Rio Doce, alguns municípios do Noroeste de Minas, e outros municípios da região central de Minas. Todos os municípios da área da Sudene estão dentro da área do IDENE, que é a área de atuação do Banco do Nordeste, são 249 municípios, e o IDENE tem essa parceria tanto com o Banco do Nordeste quanto com a Sudene, para buscar investimentos e gerar o desenvolvimento. Através da parceria com o Investe Minas, que é uma agência de fomento, de desenvolvimento do governo de estado, e a gente atua para e passo na nossa região, e ajudando também, tanto na articulação com os prefeitos, com os empresários, com as lideranças, para que a gente possa realmente criar um ambiente necessário de negócios, e aí em parceria com a SEBRAE, em parceria com a FIENG, com todas as instituições presentes. Eu gostaria de falar um pouco com relação à energia fotovoltaica, que nós, no IDENE, de acordo com a fala do Wesley, tanto atendendo aos grandes investimentos, temos o Bloco 8 da Açã, em Gromogol, temos outros investimentos, a Hipofarma, que foi para Valadares, foi a primeira empresa a se beneficiar dos incentivos fiscais da Sudene, na região do Vale do Rio Doce, indo para Valadares em 2023, nós participamos disso junto com o Investe Minas, fizemos uma reunião em Valadares, e foi um grande avanço, e foi a primeira que abriu as portas para várias outras empresas utilizar o benefício do incentivo fiscal da Sudene, e irem para a região. E parabenizar o Wesley, pelo trabalho que ele tem realizado no Banco do Nordeste, pela atuação, pela expansão, por conhecer bem a região e saber da necessidade, e de onde deve-se aplicar o recurso do banco, e aplicar corretamente, incentivando o desenvolvimento, incentivando a quem realmente precisa, tanto seja na geração de trabalho, emprego e renda, e aí em parceria com o IDENE, a gente busca fazer a melhor alocação do recurso na região, e buscando trabalhar as pessoas que precisam. E com relação às pessoas que precisam, presidente, a gente identificou no IDENE um passivo com relação à perfuração de alguns poços artesianos. E esses poços, alguns estão aptos a funcionar. E diante da dificuldade que tem da instalação de energia elétrica, de energização desses poços, nós temos dois problemas. Um, quem vai pagar a conta de energia? É a associação ou o município? Isso gera uma despesa. E a associação, geralmente, não tem recurso para poder pagar. O município também não tem, dependendo do município, se for um município pequeno, na nossa região são os municípios de menor IDH, isso gera uma despesa alta para o município. E outro ponto que a gente viu foi, às vezes, a dificuldade. Às vezes, o poço está distante da rede elétrica. Então, o valor para energizar é muito alto. Dada essa situação, nós pesquisamos, e aí, em parceria com a Absolar, nós fizemos uma consulta pública no IDN, e a Absolar nos ajudou muito para desenvolver um kit fotovoltaico para energizar esses poços. Nós fizemos essa consulta pública, elaboramos, em parceria IDN e a Absolar, elaboramos um kit, uma proposta de um kit fotovoltaico, e fizemos a licitação em 2023. e contratamos 236 kits fotovoltaicos e estamos energizando os poços que estão sem energia na região. E aí, trabalhando com energia limpa, renovável, aproveitando o que há de melhor na região, que era um problema aqui, a questão da intensidade do sol, e hoje é uma solução, porque a gente está conseguindo levar o desenvolvimento. E quando a gente fala da questão do kit fotovoltaico, não é o kit simplesmente por instalar o kit para fazer funcionar um poço. É o kit que vai fazer funcionar um poço, vai atender a várias famílias que estão na agricultura sustentável, familiar, e que vão produzir para o próprio sustento e para venderem também nas feiras. E aí o IDN atua também com relação aos municípios, na parceria, fazendo as doações de kits de feira, porque a gente faz a ação completa. E aí cria um espaço no município para que essas pessoas possam produzir e vender o excedente da sua produção, no ambiente próprio, que são as feiras. E aí com o apoio dos prefeitos municipais. Então aqui agradecer o belo trabalho do Banco do Nordeste, de todas as instituições parceiras, que vêm trabalhando junto com o IDN e com outras instituições para realmente levar o desenvolvimento. E aí, presidente, a gente agradeceu também o apoio que você tem dado ao IDN, em todas as ações e tudo que a gente precisa, na região, e deixar o IDN de portas abertas para que vocês, deputados, possam alocar emendas, ajudar no desenvolvimento, como já tem ajudado, essa casa tem participado ativamente das questões do IDN, a gente tem vindo aqui, tem demonstrado todas as nossas ações, o que a gente está fazendo, e contamos com a continuidade dessas ações. A gente viu o deputado Ricardo, que também às vezes me liga, a gente conversa, quer aportar recursos também no IDN, o IDN está aberto para que você possa aportar recursos, que a gente possa investir na região. Então, tudo que for necessário e for viável para transformar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas do Norte, Nordeste e Minas, a gente quer essa parceria para poder realmente mudar a realidade da nossa região. E isso tem acontecido graças ao esforço de todos vocês. E só para finalizar a minha fala aqui, falar o que o Wesley e o Douglas falaram aqui, que é o que nos move, independente da questão da posição que a gente está ocupando hoje, que isso é passageiro, a gente está, a gente não é, e aqui o que nos move todos os dias a acordar e a fazer o melhor para a região é justamente quando a gente vê que as coisas estão acontecendo e que a realidade, ela está mudando em cada local que a gente visita, em cada local que a gente vá. Isso é gratificante, isso é prazeroso para a gente. Então, isso que faz a gente acordar todos os dias, trabalhar incansavelmente, o deputado Gil sabe disso, eu não tenho essa de final de semana feriado, então, se precisar conversar comigo, meu celular fica ligado 24 horas, teve já deputado que me mandou mensagem duas, três horas da manhã, eu respondi, falou, você está acordado até agora? Mas é isso que nos move, porque a gente tem essa vontade de realmente fazer com que a região mude a realidade, que a gente consiga elevar o patamar do IDH desses municípios. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigado, Casa Alexandre, pela sua fala, parabéns pelo seu trabalho também, dedicado, que a gente sabe do serviço público, parabéns pela sua colocação, e nós estamos aqui à disposição. Quero registrar também a presença do Cláudio Henrique Fortes Félix, diretor regional da Frente Mineira de Reração Distribuída, obrigado pela presença honrosa aí. Weverley Filipe de Assis Mendes, gerente de relacionamento da Associação da Frente Mineira de Reração Distribuída, muito obrigado pela presença honrosa aí. Vou passar a palavra para o deputado Adriano Alvarenga, também faz parte dessa comissão, um bravo lutador pelo trabalho dos pequenos, e muito obrigado, Adriano, pela sua competência e emprestar a sua dedicação a essa comissão. Obrigado, presidente, um bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar com muito carinho e respeito o Wesley Marcio Gonçalves Maciel, superintendente do Estado de Minas Gerais do Banco Nordeste, o senhor Casa Alexandre, diretor-geral do IDN, e essa pessoa que eu falo que se a energia fotovoltaica no Estado de Minas Gerais, tem essa força, essa vitalidade, e colocou para frente ao nosso presidente, essa pessoa que tem um grande respeito pelo senhor, que o senhor conduz essa comissão de uma forma muito democrática, de uma forma, assim, muito dinâmica, e o mais importante, Gil Pereira, o senhor coloca as coisas para andar. O senhor leva, de fato, o benefício aonde que é o mais esperado, que é na população. E se hoje o norte de Minas, se hoje Minas Gerais, hoje é uma referência em energia fotovoltaica, deve muito ao senhor, a pessoa do senhor, o senhor está aqui em Belo Horizonte, o senhor vai para Brasília, o senhor luta aqui na comissão, então, o senhor não poderia deixar de dar esse depoimento de como deputado estadual, pelo primeiro mandato, e Deus me deu a honra de estar nessa comissão, ao lado de uma pessoa íntegra e igual ao senhor, de uma pessoa objetiva, e que trabalha bem, o Gil é uma pessoa que amanhece e dorme, trabalhando pelo nosso povo mineiro, e essa audiência pública, com certeza, vai ainda fortalecer mais ainda com o nosso Banco Nordeste, nos investimentos, acreditando na energia fotovoltaica, que é a solução, não só de nós, mineiros e mineiras, mas do mundo. O Brasil tem um grande potencial para isso, e Minas Gerais tem esse protagonismo, e eu tenho muito orgulho de ser amigo do nosso deputado estadual, Gil Pereira, e de ser um grande protagonista de nossa Minas Gerais, um grande lutador, bravador, e conte sempre conosco aqui, o senhor tem total respeito, total consideração, e total atenção nossa. Muito obrigado a todos vocês aí, e desejo a todos uma ótima audiência pública. Muito obrigado, deputado. Comentar nosso amigo também, Ricardo Campos, aqui, desculpa, Ricardo. Agradeço o nosso deputado Adriano Alvarenga, ele que é ex-prefeito, conhece tudo da necessidade dos municípios. Muito obrigado, meu líder. Quero passar a palavra agora também, que vai ter que ausentar, e pedir para que pudéssemos falar, primeiro, ao Renato Ferraz Garcia de Andrade, gerente de negócios do Investe Minas, tem feito um belo trabalho. Eu sempre falo que o Investe Minas abre as portas para os empreendimentos de Minas Gerais, a nível nacional e internacional. Então, o Investe Minas tem um quadro de funcionário qualificadíssimo, e sempre que precisamos, vamos lá e temos todo o apoio de Investe Minas. Então, em todas essas questões da energia solar, o Investe Minas está à frente também, dos outros investimentos, agora do lítio, da mineração, da agricultura. Então, com a palavra, nosso amigo Renato, que é gerente de negócios do Investe Minas. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar presente mais uma vez, não é, Gil? Aqui com nossos colegas, pessoas realmente interessadas no setor, pessoas que eu converso aqui no meu dia a dia. O Wesley é uma pessoa aqui que é o meu contato de primeira ordem. Então, é uma enorme satisfação. Daí cumprimento o senhor e cumprimento os demais componentes da mesa. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui, representando a Investe Minas. Eu falo aqui em nome do nosso diretor-presidente e do nosso diretor, Ronaldo Barquetti. Eles estão lá nos Estados Unidos, em missão internacional. Realmente mostrando o que Minas tem, o que Minas pode oferecer para empresas internacionais, para investidores estrangeiros. E, realmente, essas missões ou esse modo de fazer, ele tem dado muito resultado. Nos últimos cinco anos, desde 2019, a gente tem uma atração de investimentos que está batendo ano a ano recordes de atração de investimentos. A gente está falando em 410 bilhões de investimentos atraídos para Minas Gerais. Ou seja, foi criado aqui um ambiente de negócio muito atrativo. As empresas têm grande interesse em conhecer o que Minas Gerais oferece. Nós, como a principal porta de entrada dos investimentos no Estado, sempre quando uma empresa tem interesse em investir no Brasil, Minas Gerais sempre é procurada. A gente, às vezes, não ganha todas. A gente tem até alguns casos de insucesso, mas, geralmente, a nossa taxa de sucesso é muito alta. E algumas pessoas até nos questionam. Pô, mas 410 de investimentos, mas quanto isso realmente está saindo do papel? isso é uma coisa interessante de falar, porque mais de 60% desses investimentos já saíram do papel, ou seja, já se tornaram realidade, já estão fazendo, gerando emprego em Minas Gerais, gerando renda em Minas Gerais. E é isso que vem indicando. O Caged, por exemplo, vem indicando que Minas Gerais é disparado o Estado do Sudeste com melhor condição de emprego. A renda em Minas Gerais está aumentando. Então, esse, realmente, como o Carlos falou, é isso que nos estimula a acordar, a fazer um bom trabalho, porque esse reflexo da atração de investimento está chegando na população. Hoje, Minas Gerais vive uma situação, se fizermos um balanço no Estado, é pleno emprego, é o desemprego abaixo de 6%. Hoje, estamos vivendo uma situação um pouco contrária, que é a falta de mão de obra. E o que esperamos? Hoje, sempre falávamos de investimento, mas isso não chegava lá no norte de Minas, por exemplo, não chegava no Vale de Jequitinhonha. E essa situação está mudando. Temos conseguido descentralizar a atração de investimento. E isso é muito importante, porque todo mundo no Estado tem que ter as mesmas oportunidades. E temos que ser criativos nesse ponto, porque cada parte do Estado tem as suas próprias características. Voltando aqui à questão da energia fotovoltaica, Minas Gerais é o grande destaque nacional. E aí eu destaco muito o trabalho do Gil, que foi o visionário. E aí, quando ele levanta a bandeira do hidrogênio verde, da transição energética, ele está à frente. É isso que Minas Gerais tem que fazer. Minas Gerais tem que ser a grande líder da transição energética do mundo. O Brasil tem que puxar a bandeira, mas Minas Gerais tem toda a chance de ser o Estado que vai liderar essas questões. E aí, quando a gente fala de atração de investimentos, já falei anteriormente dos 410 bilhões, mas 70 bilhões foram investimentos em energia fotovoltaica. Então, é muito expressivo, são quase 20% de todos os investimentos atraídos. que é o nosso segundo, só a infraestrutura foi maior. É o nosso segundo grande destaque de atração de investimentos. É lógico que muita coisa ainda precisa ser feita, principalmente quando a gente fala de infraestrutura. Hoje, por exemplo, tem várias linhas de transmissão que já foram objeto de leilão da Anel. O que a Investiminas fez? Colocou esses projetos com licenciamento ambiental prioritário, porque, se não tiver infraestrutura, não adianta ter investimento em energia, em usina fotovoltaica. Então, lógico que cada um trabalha dentro da sua área de atuação, mas estamos aqui, dentro dessa sala, para somar forças, porque não é só um ator que faz, não é só uma andorinha que faz o verão. Então, estamos todos aqui somando forças, dentro da sua área de atuação e querendo a mesma coisa, o desenvolvimento do nosso Estado. Então, agradeço a todos, mais uma vez, agradeço e sempre conte conosco, como um parceiro de primeira ordem. Agradeço. Muito obrigado, Renato. A gente volta a falar da importância do Investiminas, o João Paulo, o Barquerete, também, tem sido um pioneiro e realmente o Investiminas está de parabéns por esse trabalho. Eu gostaria até de registrar também a questão que você falou das substações, no dia 28 de junho de 2023, no dia 20 de dezembro de 2023, e agora, perdão, no dia 26 de março de 2024, foi, tido os leilões da ANEL, sobre a coordenação do ministro Alexandre Silveira, e Minas Gerais já vai ter esse investimento começando agora, nesse ano, e aí o Investiminas foi parceiro juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente para liberar as substações. Ontem mesmo, eu falei o licenciamento das substações, falei com o Vitor, falei com o Vitor e com a Marília, justamente para destravar, e são 15 bilhões de investimento, são mais de 10 substações em Minas Gerais, das quais seis são lá no Norte de Minas, no Jequitão e no Noroeste, são mais de 6 mil quilômetros de leões de 500 KVA, da mesma forma, a CEMIG já está completando a centésima subestação e tem mais de 100 para ser construída, então, é muito importante essa parceria do Poder Público, iniciativa privada com o Banco de Desenvolvimento para que a gente possa dar celeridade a esses projetos. E o que você falou, muito importante, só a CEMIG hoje está precisando de 2 mil eletricistas, as empresas têm procurado para procurar pessoas também para trabalhar no setor, são mais de 6 mil funcionários que precisam, então, realmente, o setor está pujante e vai continuar pujante. Eu vou passar a palavra depois, antes do Ricardo, para essa pessoa também, que tem feito um trabalho maravilhoso na Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que é a Linde Freitas Veloso, que conhece o Estado como poucos, conhece o agronegócio e tem feito um trabalho muito especial. Aline, fique com a palavra para que você possa nos ensinar mais ainda sobre a agricultura. Muito obrigada pelas palavras, deputado Gil. Cumprimento a todos da mesa e também aos presentes. Já estou no sistema FAENG há algum tempo, então, nós acompanhamos um pouco disso. E também sou norte-mineira, sou de Montes Claros, você sabe disso. É uma atuação muito importante, porque nós estamos falando nessa representação do produtor rural pelo sistema FAENG, numa ação muito conjunta, não só com a geração de alimento, porque nós estamos falando de segurança alimentar, temos uma diversidade muito forte em Minas Gerais, mas o produtor também é gerador de energia, para além das suas áreas, com a possibilidade de sistemas fotovoltaicos, porque também é a possibilidade da geração por outras fontes que ali estão, sejam nossos subprodutos, seja a cana-de-açúcar, que também pode ser um produto para a geração também de energia, então, nós temos uma possibilidade também bem focada para o produtor. Nessa atuação, o senhor falou muito bem, dessa nossa diversidade em Minas Gerais, o conhecimento, não tenho tanto, queria ter mais, sou eterno aprendiz nesse sentido, porque realmente o produtor, ele tem, desde a sua essência, muitas atividades, então, a cada dia a gente aprende um pouquinho com essa satisfação toda, porque realmente o nosso trabalho faz a diferença. Quando o Wesley, há pouco, comentou sobre isso, acordar todo dia, a gente tem isso, a gente deixa o celular ligado, a gente atende a qualquer momento, porque realmente faz a diferença o trabalho que a gente desenvolve no sistema. gostaria só de posicionar três itens, complementando a nossa fala, ficamos muito felizes com essa adição das informações como linhas de crédito pelo FNE, esse é um ponto muito importante e que é demanda da federação, que é demanda da CNA, no sentido de que o produtor também possa adquirir os sistemas e implantar na sua propriedade rural, seja para uma compensação direta na sua conta de energia, que esse é um ponto, ele sendo consumidor de energia e buscando diminuir o seu custo de produção, a energia é essencial para a produção agropecuária, para a manutenção dos produtos, para o desenvolvimento de outras atividades produtivas, mas é especial para desenvolver o que ali já está implantado, seja na produção de leite, porque qualquer falha na energia gera uma perda enorme, vou citar essa atividade, mas a gente coloca outras também que são estritamente dependentes da energia elétrica, a avicultura, a suinocultura, o café, e nós estamos num momento de plena colheita, e dá um receio danado, ontem mesmo estava conversando com alguns presidentes de sindicato, com esse receio das oscilações de tensão, que podem acontecer, e que gera uma ansiedade com queima de equipamentos, e mesmo deterioração dos produtos, que era o que a gente estava mencionando anteriormente, mas uma coisa é a geração, outra coisa é a rede que está implantada, são questões distintas que a gente também conversa distintamente. Um ponto, como eu estava mencionando, sobre essa oportunidade de termos linhas de crédito para que o produtor invista nos sistemas, seja solar, seja por outras fontes, inclusive, podendo utilizar os nossos outros insumos, os nossos outros produtos agropecuários, inclusive, e dejetos, isso aí também é um outro ponto, e é interessante colocar isso como proposta, Wesley, para dentro do FNE, para que isso também seja possível de ser incrementado. Existem sistemas hoje para esse financiamento que o produtor pode pleitear e que, porventura, os recursos do FNE também podem contemplar esse benefício, essa demanda do produtor. Uma outra demanda também é com relação às baterias, porque a rede como ela está, como já foi falado anteriormente, o deputado Gil citou isso agora há pouco, sobre as conexões, a geração, a conexão disso, a reunião que teve com a CEMIG, mas isso se estende para outras distribuidoras de energia, é preciso. É preciso a gente pensar também na necessidade do financiamento dessas baterias tão logo essa tecnologia avance, porque ainda precisa avançar em outras questões também. E um outro ponto que eu gostaria de mencionar também é a atuação do sistema do sistema FAENG-SENAR nessas condições da transição energética, da nossa participação na COP no ano passado, em parceria com o governo do Estado, desenvolvendo as atividades, foi uma atuação muito importante da nossa área de sustentabilidade e do próprio presidente Antônio nessa atuação lá nos Emirados Árabes, como aconteceu no ano passado. e uma outra ação do sistema FAENG com relação à capacitação e à formação do homem do campo para essa utilização dos nossos produtos e para projetos agrivoltaicos. E aqui eu gostaria de destacar um trabalho que tem sido desenvolvido e articulado junto com a EPAMIG aqui no Estado, enaltecer esse trabalho também em conjunto, porque é importante esse foco, para que a gente tenha a produção, sim, dos nossos produtos agropecuários, da utilização das placas solares quando ali couber, estão sendo desenvolvidas as atividades nesse sentido. E, na próxima, daqui a duas semanas, vai acontecer um evento na EMATER, que é sobre essas ações também de divulgação. Então, o foco que a gente precisa de pesquisa, de atenção, de olhar para que a gente continue produzindo alimento, mas que a gente tenha a oportunidade de utilizar também sistemas para energia, seja pela fonte solar, seja pelas outras fontes que, no meio rural, a gente tem a produção. Então, fui pontual nesses itens, inclusive repetindo, porque é muito importante a gente olhar para o produtor como produtor de alimento, de energia, de água, para a gente continuar aí desenvolvendo e atendendo tão bem e crescendo com investimentos na nossa Minas Gerais. É a valorização do nosso Estado, é a priorização e esse enaltecimento do trabalho de que todos aqui são e residem. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline, nessa conterrânea inteligente. Nossa, não é? Eu vou só completar aqui, Aline. Quando iniciamos lá, as primeiras conversas do Banco do Nordeste foi em 2015 e foi dois financiamentos que eu lembro que foram os primeiros. Um foi o primeiro, foi 001, fui lá em Pirapora, do Hotel Canoeiros, no valor de 500 mil reais, e o segundo foi lá em Manga, que eu apresentei o Banco do Nordeste, a Edivaldo, uma pessoa que faz um trabalho bonito lá também. e tem uma padaria ainda. Então, foi o primeiro projeto, também pequeno, que financiou. Depois, o Banco do Nordeste financiou também esse grande empreendimento, que foi o maior da América Latina por muito tempo, foi o de Pirapora, foi a primeira planta que a Solarte implantou lá, foi 360 megas. Hoje, nós já estamos com uma planta de 1,3 giga. vou passar a palavra para o deputado Ricardo Campos, que ombria comigo essa alegria de representar Minas Gerais, mas em especial o Norte de Minas. Então, com a palavra esse bravo deputado, amigo, Ricardo Campos. Muito obrigado, presidente, o baluarte aqui da Minas Energia, e realmente uma referência em tudo que faz na nossa região que é o deputado Gil Pereira. Quero aqui saudar o deputado Gil Pereira, saudar os deputados que estiveram também, e em função de outros compromissos tiveram ir para os outros compromissos, o deputado Enes Cândido, o deputado Adriano Alvarenga. E quero aqui dizer da importância de promovermos essa audiência, e principalmente eu que acredito que primeiro o intuito do Estado é promover a política pública ampla. Então, gente, vocês fiquem à vontade, porque prioritariamente a fala são dos convidados, é do público, e nós, enquanto parlamentares, temos aqui o papel de colher para fazer essas propostas que vêm da sociedade e dos órgãos também de Estado virarem leis para melhorar a política pública. Então, Gil, eu parabenizo aqui a nossa comissão de Minas e Energia por trazer esse debate aqui hoje. Quero saudar aqui o Wesley, o nosso superintendente estadual do Banco do Nordeste, juntamente com o Wesley também, eu vi ali o nosso amigo, de boas datas, o Fernando, em nome de vocês, ao saldo, cumprimento a todos os servidores, a todos os colaboradores do Banco do Nordeste que estão na ponta promovendo a política pública do presidente Lula. Eu fico muito feliz de hoje nós termos o ministro Alexandre da Silveira, Alexandre Silveira, junto com o presidente Lula, que voltou a reabrir os recursos do FNE para que nós possamos, através das entidades sociais, através das cooperativas, através dos segmentos diversos, estimular que esse crédito e recurso vá para quem mais precisa. E, principalmente, como o deputado Gil bem colocou, o Estado com a maior capacidade de energia fotovoltaica do mundo e hoje uma das maiores potências mundiais não poderia deixar de, a partir de nós aqui, discutirmos as políticas e, a partir de nós, avançarmos as propostas que o Ministério da Minas e Energia, o governo do Estado de Minas Gerais e também que os bancos têm que promover para desenvolver as ações que nós tanto precisamos. Quero saudar aqui também o Carlos Alexandre, diretor desse órgão, que eu tenho um amor eterno por ele e que eu acho que nós precisamos juntos apostar mais ações, capacitar com que o governo do Estado valorize mais e prestigie o órgão com mais recursos, que é o IDENE. e sabemos, viu, Carlos, da luta que é trabalhar um órgão que atende a promoção do desenvolvimento socioeconômico de todo o norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, de parte do Rio Doce e também do Noroeste. E sabemos que a proposta que o IDENE desenha para a região, diferente de que muitos acreditavam ou acreditam, não é só a promoção social. Pelo contrário, é a promoção do desenvolvimento socioeconômico e aí, por fim, leva também ao social. Então, nós somos aqui um defensor das políticas do IDENE e entendemos que o IDENE, enquanto Estado, precisa continuar fazendo esse papel tão importante que ele faz. Nós sabemos da importância do seu trabalho e da qualidade dele e lamentamos o governo não tratar como a forma que deveria ter tratado, com mais investimento, com mais recursos. Quero saudar aqui também, são muitos os convidados e nos honra bastante com a presença. Então, quero aqui, em nome da Aline, representando a FAENG, saudar todas as mulheres, todas as senhoras aqui convidadas e participantes também. Quero saudar aqui o nosso grande amigo, uma vez deputado, sempre deputado, o doutor Márcio Canguçu, que honrou essa casa com a participação no parlamento, está aqui representando a diretoria de relação da CEMIG. E quero, por fim, para não alongar os cumprimentos, nobre presidente Gil, saudar aqui, através do Bruno, cara preta, não só AbraSol, mas todos os empreendedores, principalmente os microgeradores de energia fotovoltaica de Minas Gerais, que hoje estão sofrendo muito e estão na penúria. Penúria essa, porque, quero até trazer aqui para o Wesley, porque grande parte deles, Wesley, buscam recursos, principalmente no Banco do Nordeste ou em outros bancos governamentais, para fazer os seus empreendimentos. E parte deles tem sido perdido ou até mesmo gerado grandes prejuízos aos investidores, porque hoje o Estado de Minas Gerais, a contraponto de leis que nós aprovamos aqui na Assembleia, inclusive do deputado Gil Pereira, que garante a isenção do ICMS na energia fotovoltaica, leis da nossa autoria, que, por exemplo, a nossa lei 24.625 de 2024, que determina a CEMIG e o Estado de Minas a priorizar as ligações das energias fotovoltaicas, principalmente para a agricultura familiar, para associações cooperativas e população rural. A mais ainda, e aí eu quero aqui, doutor Carlos Alexandre, dizer que nós viabilizamos, com o apoio dessa Casa, uma aprovação de emendas à suplementação orçamentária do Fundo da Erradicação à Miséria, um valor de R$ 1 bilhão estimado por ano para o Estado, para que pelo menos 5% do recurso vá para que o IDN possa fazer prioritariamente as ações do programa Leite pela Vida, que a nossa região Norte e Nordeste sonham em ver o povo receber o leite novamente em suas casas, para as crianças subnutridas, ou idosos, mas, principalmente, Bruno, para financiar a ação das microusinas, das microusinas fotovoltaicas, das usinas, das microusinas para postos artesianos e arranjos produtivos. Então, nós vimos aí que ações legislativas são propostas, que ações de bancos são propostas pelo governo do presidente Lula, pelo Banco do Nordeste, e o que nós vimos hoje é, em detrimento disso, o Estado penalizar o produtor, penalizar o cidadão com a Semig, sim, invalidando, atrapalhando toda a sistemática e o governo não faz nada. Então, eu queria aqui trazer um pedido ao Wesley que fosse receber o pedido desses mais de 10 mil empreendedores com relação a perdão de dívida, daquilo que não foi iniciado, com relação à isenção de multa e juros, daquilo que está parado na Semig, e aí são graves os casos que têm chegado ao meu gabinete e, infelizmente, têm sido embarrigados pela Semig em função da priorização da Semig, sim. O meu respeito aos gestores e às pessoas que tratam os assuntos, nós tivemos até uma audiência pública no ano passado que dela encaminhou em outras agendas e que delas não resultou em nada. Então, eu queria aqui, deputado de Pereira, pedir o apoio do novo colega para que, a partir desse ponto, com relação à Semig, sim, nós possamos retomar o debate para poder voltar a essa questão do financiamento da energia fotovoltaica em nossa região e em nosso estado. Mas eu quero cumprimentar a vocês que pautam o dia a dia dos assuntos com relação a acreditarmos que essa fonte energética tão valorosa em nosso estado, em nosso país, realmente vai deslanchar. Nós vimos aqui um governo federal, o governo do presidente Lula, tem aportado recursos, nós temos tido agendas intensas e sempre com o nosso ministro Alexandre Silveira, que tem feito o papel dele, buscar ações que realmente promovam o acesso a crédito, que promovam o recurso subsidiado para que os nossos empreendedores também possam fazer as ações sociais e, junto com o nosso deputado federal Paulo Guedes, junto com outros deputados federais na Câmara, nós estamos buscando aprovar o marco da energia renovável para que não sejamos atropelados por interesses privados, sabe-se lá de quem. E aí, é muito bom o Wesley estar aqui hoje para a gente poder apontar o Wesley. O Banco do Nordeste tem feito muito, mas muito mais ainda tem que ser feito. eu acho que o Banco tem que não só fazer a parte do ponto de vista do retorno do capital financeiro, que é importante para a subsistência do Banco, reduzir ainda mais os juros, subsidiar o trabalhador rural, subsidiar as cooperativas, apoiar mais do ponto de vista de ter crédito para que nós possamos fazer a formação. É um absurdo nós falarmos que falta dois mil profissionais de engenharia da área da eletricidade, porque não tem capacitação, não tem graduação e nós temos condições subfinanciais isso aí. Então, eu fico muito feliz de ver que o nosso governo, do presidente Lula, vem até a Assembleia, vai até os espaços, debate os programas, debate os projetos e que, através dessa série de entidades aqui comprometidas, responsáveis e sérias que querem ver a vida do povo melhorar, os assuntos são tratados. Então, deputado de Pereira, a nossa comissão cumpre bem o papel dela. E sabemos que, a partir disso aqui, dessas audiências públicas, desses debates de encaminhamento, é que as coisas podem evoluir para aquilo que nós sonhamos, que é não ter os gargalos, principalmente os gargalos que, em tese, são mais burocráticos, são mais sistêmicos, enquanto nós estamos vivendo um mundo que, em tese, tudo seria mais dinâmico. Então, eu queria parabenizar a nossa comissão pela audiência, o novo deputado de Pereira, pedir ao Banco do Nordeste para fazer essas considerações, e, mais ainda, aos nobres colaboradores aqui da audiência que fiquem à vontade para pautar, para dialogar, para cobrar, porque nós não estamos aqui só para ouvir palestra, por mais que é importante a apresentação feita pelo Banco, muito boa, por sinal, é muito dinheiro, o governo do presidente Lula fez o Brasil voltar a ter orçamento para o povo, isso que é importante, e, assim, nós podemos caminhar juntos para construir soluções. Muito obrigado, presidente. agradeço ao deputado Ricardo Campos, vou, inclusive, passar a palavra para o Wesley, do Banco do Nordeste, porque, inclusive, ele nos pediu levar ele até o Marnei, que é diretor de distribuição da Semig, para tocar nesse assunto aí que a vossa excelência colocou. Então, com a palavra o Wesley, para que ele possa fazer essa consideração aí na sua fala. Deputado Ricardo, nós realmente estávamos preocupados com essa questão, eu pedi ao deputado Gil Pereira que nos ajudasse nessa agenda com a Semig, estivemos lá com a diretoria técnica, justamente levando esse clamor das pessoas que queriam instalar as suas usinas, mas que estavam com dificuldade dos pareceres de acesso. E a diretoria nos recebeu muito bem, explicou que, tecnicamente, hoje, a Semig enfrenta uma dificuldade com a questão da volta da energia, e aí ele usou os termos técnicos que me faltam aqui. O fluxo inverso. O fluxo inverso, pronto, justamente. E que a Semig estaria trabalhando numa melhoria do sistema como um todo para que pudesse voltar a receber essas injeções. Mas, porque muitas pessoas, quando instalam a sua usina, que é para compensar a sua energia, mas para compensar uma outra casa que tem, ou uma fazenda, e que essa energia precisa circular na rede, que a rede estaria de alguma forma sobrecarregada com isso, mas que estariam trabalhando. Justamente porque a gente tem a disponibilidade do recurso e a gente pode fazer esse financiamento e as pessoas têm reclamado que não conseguem o parecer de acesso. Então, nós já fizemos essa investida solicitando formalmente à Semig essas melhorias e eles nos passaram que estão trabalhando nisso. Mas eu queria trazer também, deputado Gil Pereira, uma resposta para a Aline, que ela colocou, Aline, a questão da geração dos dejetos. Hoje a gente já pode financiar e temos financiado, por exemplo, os biodigestores que tratam dos dejetos para poder gerar a energia e a gente tem financiado isso. Hoje a gente tem o foco aqui na energia solar em função, mas a gente financiou toda a geração de energia limpa, seja ela a queima da biomassa, a energia eólica, que aqui nós não temos um potencial tão grande quanto algumas regiões do Nordeste, mas temos financiado a geração de energia eólica aqui em Minas também, e aí eu dei um foco na solar por conta do tema, mas a gente tem trabalhado nessas outras frentes também. E com relação, deputado, aos perdões, a gente tem trabalhado muito fortemente em Brasília, eu estive recentemente a convite do deputado federal Zé Silva, o deputado Paulo Guedes esteve conosco também nessa audiência pública, onde eu levei a informação da necessidade de medidas legais para que a gente possa conceder descontos ou prazos ou melhorias por conta do FNE, que tem uma legislação, um regramento muito rígido por ser um recurso constitucional. E, na medida que essas leis são trabalhadas em Brasília, a gente consegue levar esses benefícios aos produtores. Acabou de encerrar agora uma lei 14.554, que trouxe descontos e prazos, e é através desses movimentos que a gente consegue levar esses benefícios e o banco não se furta. A gente entende e conhece as dificuldades porque passam, especialmente o homem do campo, a Aline sabe bem que é uma indústria, eu costumo dizer, Aline, que é uma indústria a céu aberto, à mercê da seca, à mercê do excesso de chuvas, à mercê de questões mercadológicas, como enfrenta agora a questão do leite pela importação, a questão do gado de corte, pela baixa do preço da rouba do boi, e o banco está muito próximo a esses investidores para que eles suportem esses momentos se a gente coloca todos os benefícios possíveis, mas quando a gente tem medidas legais, isso facilita muito. Mas podem contar conosco, a gente está atento e trabalhando pontualmente todos esses casos. Obrigado, Wesley, pelas considerações. vou passar a palavra para o Bruno Cata Preta, que é diretor da Bissolar, que também é um pioneiro, que rodou o Estado e o Brasil com a gente. E parabéns, Bruno, pelo seu trabalho frente a essa entidade que é nacional e é respeitada aqui no Brasil e fora também. Então, com a palavra, o Bruno Cata Preta. Bom dia a todos. Muito obrigado, presidente Gil. É importantíssima essa comissão de Minas e Energia que você está sempre convidando a gente para participar, convidando as outras entidades, que é importantíssimo. Energia solar é um tema amplo. Eu falo que é um tema apartidário, não tem partido A ou B ou C que é contra a energia solar e nem pode ser diferente. O mundo inteiro hoje defende a energia solar. Praticamente todas as nações estão migrando de combustíveis fósseis para aumentar a matriz energética renovável. E a solar é a que fica pronta mais rápida, mais barata. Ela é muito acessível, ela é democrática. A solar, se a gente pegar o número dela, 78% dos sistemas instalados em Minas Gerais são pequenos sistemas, são em residência, são nos telhados, mostrando o tanto que é democrática. Já temos energia solar em todos os municípios de Minas, 853 cidades, é um trabalho bem legal. Queria cumprimentar também o deputado Ricardo Campos, que sempre nos atendeu muito bem, já recebeu a gente no gabinete dele há tempo e hora, sempre que a gente solicita ele nos atende. É importante a gente ter essas portas abertas com todo mundo. A B Solar, Associação Brasileira de Energia Solar, uma das missões dela é deixar a energia solar mais conhecida, mais democrática, mais acessível. E isso passa por recurso, passa por ter dinheiro. Lá no começo, a energia solar teve muita dificuldade para engrenar no Brasil, porque não existia financiamento. Nenhum banco financiava, ninguém emprestava dinheiro para fazer sistemas de energia solar, independente do tamanho. Então, a gente começou, a partir de 2017, 2018, alguns bancos financiar, e hoje, praticamente, todos os bancos oferecem linhas de crédito com energia solar. quando a gente vê um banco do tamanho do Banco do Nordeste, a gente fica muito feliz. Eu gostei da apresentação que foi passada para todos, que ele financia não só os grandes projetos, mas também o da pessoa física, também o do pequeno, isso é muito importante. Qualquer pessoa que buscar uma fala minha há quatro anos atrás, há cinco, talvez, eu falava assim, energia solar só não faz quem não conhece e quem não tem um recurso, ou que não tem um recurso para fazer o recurso financeiro. Essa segunda parte eu tirei. Hoje eu falo que a energia solar só não faz quem não tem o conhecimento. Pode ser para a pessoa física, o empresário, o produtor rural, que hoje existe o crédito, que é importantíssimo, e o crédito democrático. Esse crédito do Banco do Nordeste, às vezes, com carência de quatro meses, de seis meses, para começar a pagar, com valor realmente muito abaixo do praticado do mercado, é excepcional. mas é importante deixar claro que Minas Gerais está sofrendo realmente essa questão da conexão, das negativas, das conexões. A CEMIG é uma empresa importantíssima, é propulsora, a CEMIG puxa o desenvolvimento de Minas. Não tem crescimento sem energia. Cidade não cresce, Estado não cresce, país não cresce sem energia. Precisa de energia para tudo. Então, é importantíssimo todos dessa sala, com a ajuda dos deputados, a gente até orientar, ajudar na CEMIG o que precisar lá do deputado Gil, do deputado Ricardo, com orientação. A gente sabe que algumas coisas não dependem só da CEMIG, depende de linhas de transmissão que teve o leilão, mas o que está travando agora? É licença ambiental? Tem que destravar, porque nós já passamos o ano de 2023 inteiro sofrendo, Minas Gerais sofreu, os empresários de Minas sofreram e já estamos chegando agora na metade de 2024 com esse sofrimento também. Por fim, eu queria elogiar realmente o trabalho da Comissão de Minas e Energia que é constante. Eu venho aqui pelo menos cinco, seis vezes por ano a convite do deputado Ricardo, do deputado Gil, participar de audiências. Só que a gente também é demandado. A gente, como a Bessolar, a gente tem os associados, a gente tem os empresários que querem trabalhar, querem gerar emprego e emprego local. O legal da energia solar é que quando o empresário vai trabalhar com energia solar na sua cidade, a secretária dali, o motorista daquela cidade, o instalador é daquela cidade, o dinheiro fica ali. Eu vi a energia solar transformar vidas, transformar cidades, não só os grandes projetos que foram citados aqui, que ficam, mas também os pequenos empresários. E a média dessas empresas pequenas, que a gente chama de integradores, geralmente são empresas com quatro funcionários, com cinco funcionários, e todos são da cidade. Então, levem isso em consideração que o recurso é importante, o papel do nosso deputado é muito importante, mas a gente precisa da autorização desse amigo. Obrigado. Parabéns, Bruno Cata Preta, pela sua intervenção. Eu sou um testemunho do seu trabalho, da luta dos integradores, e realmente é uma pauta que nós temos demandado. Eu vou na CEMIG de manhã, à tarde e à noite. Então, realmente, nós cobramos muito, e, se Deus quiser, as coisas tendem a melhorar com essas substações novas, mas o nosso trabalho aqui é realmente cobrar da CEMIG para que ela possa dar celeridade a esses pareceres. Vou passar a palavra também para o Cláudio Henrique, que é diretor regional da Frente Mineira, geração distribuída, que faz um belo trabalho frente aos seus associados. Então, realmente, eu tenho que parabenizar, a BIS Solar pelo seu trabalho, Bruno, e também o Cláudio, que hoje representa a Frente Mineira, geração distribuída, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, deputado Gil Pereira, pela oportunidade. É muito importante nós debatermos esses temas aqui. Obrigado também ao deputado Ricardo Campos, até pelas lembranças de toda a trajetória que nós temos percorrido até aqui. eu sou um dos diretores da Frente Mineira de Geração Distribuída, que é uma entidade que foi criada no fim de 2023 para representar os pequenos integradores de energia solar mesmo. O pessoal que está ali, no fundo, todo participando também, na torcida, para nós termos alguma solução para esse problema, porque o que nós temos visto, eu fico até orgulhoso de tantos investimentos vindo para Minas Gerais, eu sou mineiro, a gente fica feliz de ver que Minas Gerais está recebendo tanto recurso que estão sendo feitos grandes projetos em Minas, que vai desenvolver o Estado, mas o pequeno integrador, a gente está em contato direto com o consumidor. Então, a dor do consumidor que juntou seu dinheirinho ali para colocar quatro placas em cima do seu telhado, a gente que trata diretamente com essas pessoas. A CEMIG sempre foi uma... antes de 2023, era uma grande parceira nossa, que os processos funcionavam bem e tal, e a gente, como engenheiros, você manda um projeto para ser aprovado, você só espera que... você dá certeza para o cliente que ele quer fazer o seu sistema, vai ter condição de instalar, juntou seu dinheirinho lá para instalar o sistema, a gente sabe que vai dar certo, porque a engenharia é exata. Você sabe... faltou um documento, vai demorar um pouquinho só para corrigir o documento. Mas hoje não. O que a gente vê hoje é o quê? Você manda um projeto, é uma loteria. Você não sabe se vai dar fluxo inverso, se vai dar tentativa de divisão de central de usina geradora, que o vizinho tem uma usina, você tem outra ali. E a CEMIG Barra dizendo que você está tentando dividir uma usina que você nem conhece o seu vizinho ali, você só sabe que tem ele ali. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeros problemas que a gente enfrenta para fazer o trabalho. E como o Cata Preta até comentou, são empresas pequenas com poucos funcionários que giram a economia local. Então, isso é muito importante. A gente tem uma capilaridade enorme. Minas Gerais, se bobear, tem 800 e tantos municípios. Praticamente em todas... Todo município, pelo menos, tem uma empresinha lá de geração solar, de integradora. E o que a gente tem enxergado ultimamente é esse grande entrave que a CEMIG tem colocado de exigir que você gere energia de noite. Então, assim, a gente vê as demandas, vê aqui o pessoal falando das demandas que existem de produtor rural. A gente até brilha os olhos de ver as oportunidades, mas você chega para fazer, oferecer a solução para o cliente. Primeiro, você não tem certeza, nenhuma que você vai conseguir fazer isso para o cliente, que é o que ele deseja. E isso é muito triste, porque a gente tem a demanda, tem os clientes, tem toda a oportunidade à vista, tem investimento chegando. Foi muito legal ver a apresentação do banco ali, mostrando que existe oportunidade para os pequenos, para as pessoas físicas. e a gente não consegue fazer, porque simplesmente você manda um projeto e retorna uma inversão de fluxo que não tem comprovação técnica, o documento que é retornado pela CEMIG não tem um responsável técnico, a gente já até acionou o CREA em respeito a isso, porque a gente manda um projeto todo documentado, assinando embaixo, ou seja, a nossa responsabilidade que está ali. E a CEMIG não, ela responde que tem inversão de fluxo, não segue a lei no que toca a que tem que ter comprovação de que vai haver perturbação na rede, não tem comprovação nenhuma, é tudo feito como uma projeção futura, que dependendo de tantos clientes que já estão aprovados ali, vai ter inversão de fluxo, mas primeiro que essa inversão de fluxo, mesmo que exista, isso é natural de um sistema fotovoltaico, que você está mandando energia para a rede, mas tem que ter perturbação na rede, e isso não é provado, o documento que é mandado para a gente não tem um responsável técnico, não tem ninguém para ser responsabilizado por aquilo, e a gente está na mão da CEMIG. Infelizmente, a CEMIG, de grande parceira, se tornou um entrave. Então, a gente vem aqui pedir socorro, porque o pequeno integrador não consegue... A gente está aí, o deputado Gil Pereira, o deputado Ricardo Campos, estava aí na audiência pública em maio do ano passado, já existia esse problema sério, e a gente tem mais de 10 mil empregos ameaçados. Então, a gente tem toda a oportunidade para gerar emprego, girar a economia local, e está sendo impedido por um suposto problema que nem é comprovado tecnicamente. Então, isso é muito sério, ou seja, a gente fica vendo o Brasil todo andando para frente e Minas Gerais, infelizmente, travada por causa da CEMIG, por um suposto problema que não é nem comprovado. Então, infelizmente, onde tem uma usina da CEMIG-SIM, eu acabei de ver uma notícia hoje, a usina de 7 megawatts da CEMIG-SIM em Jequitibá, lá, inclusive, eu tenho um cliente que teve inversão de fluxo, tem outro que tem essa divisão de central geradora, quer dizer, você não consegue aprovar nada ali perto. Onde tem uma usina da CEMIG-SIM, você não faz mais nada. Então, o que a gente pede aqui é socorro mesmo, porque as empresas estão fechando, tem colegas ali, eu estava conversando com ele ali, está fechando a empresa dele hoje, vai entregar o ponto, porque não tem como mais trabalhar. Então, o que a gente vê, são pequenas empresas que não têm condição, não têm fôlego para aguentar mais tempo. Desde maio do ano passado, a gente já estava neste problema. Hoje, quem está aí, está sobrando, sobrevivendo, fazendo Deus, Deus sabe lá o quê. Porque, com a tal da inversão de fluxo, está impossível trabalhar. E é nesse sentido que a gente vem aqui pedir socorro mesmo, para que a gente possa trabalhar e oferecer as soluções para os nossos clientes, para o pequeno consumidor, que juntou seu dinheirinho lá, quer pegar um financiamento e tal, e a gente não tem nem o que falar, porque é uma loteria. Hoje, você manda um projeto, tem que trabalhar de graça para fazer o projeto, mandar para a CEMIG, e rezar para não vir uma inversão de fluxo. Que você não sabe se vai dar, dependendo da região que você está, tem mais, tem menos, mas o que a gente precisa é de celeridade para isso, porque o consumidor e os pequenos integradores não conseguem mais suportar essa situação. Então, agradeço a oportunidade e gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Cláudio, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho na associação. Conte com o apoio dessa comissão. Já pedimos uma nova audiência pública com o doutor Marney, que é o diretor de distribuição. Inclusive, o Wesley, o superintendente, foi lá justamente para falar isso. Ele falou de inversão de fluxo. Então, o banco hoje está em 249 municípios. Nos fala onde não tem a inversão de fluxo, que nós vamos trabalhar para que o banco possa financiar. Então, a ponto que nós chegamos. Vamos trazer, sim, o doutor Marney. Nós sabemos da importância dos empregos. Nós parabenizamos as associações por esse trabalho. Os integradores, que você falou, são 10 mil empregos. Minas Gerais sempre foi líder na questão da geração de emprego e é líder também na geração da micro e mini também no nosso país. Então, pode contar com a gente. A CEMIG tem os problemas e nós temos que estar cobrando para que ela possa dar celeridade nessas subestações, para que possa oportunizar esses empregos que são muito importantes para Minas Gerais. o nosso amigo Cata Preta falou. E o Bruno, você está falando. Essa é uma demanda, igual eu falei, eu estou indo todos os dias na CEMIG para que a gente possa dar celeridade e possa realmente colocar, principalmente, essas duas, três, quatro placas em todas as casas de Minas Gerais. O nosso trabalho é esse e nós estamos juntos com vocês nisso. Vou passar a palavra agora para o Israel, do CREA, que tem sido um grande parceiro também o CREA, Israel Bernardes, é engenheiro, diretor do CREA. Então, eu quero agradecer o CREA por estar sempre presente e também nos apoiando junto à CEMIG para que a gente possa dar celeridade nessas instalações. Uma palavra, doutor Israel. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, eu, ao qual cumprimento a mesa. Boa tarde ao meu amigo Bruno, ao qual cumprimento todos aqui. Cumprimento também o pessoal que está assistindo, nos acompanhando aí pelo YouTube. Agradecer ao convite, ao CREA, para participar aqui nessa comissão. Acredito que é a primeira vez que nós estamos participando aqui. e queremos acompanhar de perto, porque impacta diretamente a função do nosso conselho, que é fiscalizar mais a atividade do nosso profissional, que é a base do conselho. Eu podia verificar esse ano já que as ARTs de geração distribuída, que tinham crescido desde 2015 exponencialmente, caíram 80% desde o segundo semestre do ano passado. Não pensando em receita do CREA, mas, se o profissional não está trabalhando, quem vai segurar o conselho? Então, contando também que eu sou conselheiro no CREA, dentro da Câmara de Elétrica, que eu faço parte, tem vários engenheiros também eletricistas que trabalham nessa área e estão se sentindo na pele. A gente conseguiu já aprovar dentro do conselho alguma coisa, que é algumas decisões que a gente está oficiando na CMI, para que ela aponte quem é o responsável técnico por esses estudos que embasam essa negativa de parecer. Porque, às vezes, vem uma curva na negativa, às vezes, vem um laudo ali que não é assinado por ninguém, e esse laudo também, para negar um parecer de acesso, ele é um serviço técnico de engenharia, ele tem que ter um responsável técnico. Então, de certa forma, é tentar achar o pai da criança. E, em contrapartida, também, é buscar quem são os responsáveis técnicos também que estão aprovando os pareceres de acesso da CEMIC, sim, que é uma empresa, a gente não pode fazer distinção enquanto conselho, mas, para a gente ter subsídios, não de forma invasiva, mas, para daqui a pouco falar, opa, na cidade X, 10 mega não pôde ser feito nessa localidade, eu tenho uma negativa, e aqui foi aceito. Então, a gente tem buscado nisso. A função do conselho, na verdade, é garantir que todo e qualquer serviço de engenharia tenha um responsável técnico. Então, aonde o conselho consegue pegar que é nisso, a gente está pressionando a CEMIC, já tivemos alguns trabalhos em organizar, colocar responsáveis técnicos nos seus devidos lugares, das CEMIC oficiais, e, assim, buscar que essa negativa que a pessoa receba tenha uma fundamentação, e tenha uma pessoa responsável ali que pode responder por isso. Não é uma coisa a bel prazer que ele vai negar, negou ali o parecer de acesso, tem um laudo ali que não tem um... Ninguém assinou por ele, e aí é muito fácil. Então, o que a gente tem tentado buscar, onde o conselho consegue dar pega, é nisso, mas se solidarizando, logicamente, com os profissionais que são a base do nosso conselho. Eu, como engenheiro de cista, que conheço da parte... Vou fugir um pouquinho aqui do CREA, eu sou também participante da ABS, Associação Brasileira de Eletricistas. Desde 2012, lido nessa área, é muito triste, é sofrido demais a gente ver essa situação ao qual os profissionais estão aí. Quem não conseguiu crescer nessa área, tudo bem, mas quem conseguiu crescer nessa área foi uma luta. Foi uma luta mesmo, foi um mercado, digamos assim, uma área que o pessoal desbravou aí na unha. porque eu estava lá desde 2010, quando o sistema era soft grid, era uma luta, você vender um sistema e depois... E agora o cliente quer, o cliente agora quer, o banco dá dinheiro, todo mundo está tudo convergindo, para falar, agora é a hora. Agora, aí acontece esse percalço, realmente, eu acredito que existem limitações técnicas, realmente, mas isso tem que passar de forma transparente, e isso tem que ser feito de forma prévia também. Eu também sou funcionário público, eu estou com três usinas fotovoltaicas, que eu licitei, a empresa executou, e a CEMIG não quer ligar ela. Aí eu estou com o PIP não, porque eu preciso inaugurar as escolas, e a CEMIG não quer ligar, e eu preciso pagar a construtora, senão a construtora também não acaba a escola, mas a construtora não quer tirar a usina e levar embora. Eu entendo o lado dela. Então, assim, é um PIP não, na área pública, imagina, é uma eleitoral, e, assim, imagina quantos empresários estão nessa situação, e ainda tem mais essa, o cara que instalou, contratou de uma empresa, imagina, esse cara vai tirar uma usina de 55 kW do meu telhado e vender ela com um equipamento, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer. Então, assim, é complexo demais, é complicado, a gente se solidariza, e vamos entrar para esse debate, gostaríamos de contar também com o apoio de todo mundo que puder chegar aí para conversar mesmo, porque é a União que vai fazer a força nesse debate aí, e agradecer o deputado pelo convite, e a todos aí, e contem conosco, estamos à disposição, é lógico que temos o nosso acesso, de certa forma, limitado, enquanto conselho, mas também temos a ABE, que é uma parceira da FMGD, com o pessoal lá, o Jomar, e agradecer e colocar à disposição, e eu me solidarizo demais, que eu sou parte da turma. Eu agradeço as colocações do Zael Bernardes, e dizer, Zael, nós já, todo dia, praticamente, nós vamos na CEMIG, e já fizemos o requerimento aqui, convidando o nosso diretor da CEMIG, o Marney, que é responsável por essa área, também tenho o requerimento convidando o Yuri, presidente da CEMIG, sim, e nós vamos marcar essa audiência, e eu tenho mais que dar o testemunho dos engenheiros, dos eletricistas, dos entregadores, a quem eu aplauso pelo seu pioneirismo. Hoje, nós temos 3,8 gigas de energia solar de micro e mini GD, então agradeço a vocês que acreditaram e acreditam no setor, e nós temos mais que apoiá-los, porque, realmente, se tem 3,8 gigas, e nós somos, juntamente com São Paulo, o primeiro estado que lidera esse protagonismo, nós temos que continuar apoiando para que Minas continue líder nesse setor, e temos mais de 4 gigas de geração centralizada. Então, nós temos que continuar apoiando, para que a CEMIG possa dar conta do recado, para que possa ligar todos que queiram participar desse trabalho. Vou passar a palavra para o nosso Wesley, e o Fernando, se quiser falar, para que possa fazer as suas considerações finais, depois o Carlos e também o nosso deputado Ricardo. Perfeito. Deputado Gil, mais uma vez agradecer o convite, dizer do seu protagonismo, muito bem citado aqui nessa audiência, e nós que estamos no Norte de Minas, e temos o potencial de geração, enxergamos como foi importante, e é importante, a sua liderança na discussão e na atração desses investimentos para a nossa região. Lembrar que, há pouquíssimo tempo atrás, o sol, que era motivo de Lamúria, nós, se pegarmos a história, vamos verificar uma história não muito distante, que, além de matar rebanho, o sol matou pessoas, a seca prolongada no Nordeste, inclusive, tem histórico de êxodo, mas também de morte. E hoje, nós temos tecnologia para que o sol seja a redenção da nossa região. e não só para a nossa região, mas essa energia, Minas tem um parque industrial fortíssimo, mas essa energia, hoje, ela é comercializada para todo o Brasil. A gente precisa, sim, fazer os reforços nas redes de transmissão, nas subestações, o deputado mostrou como isso já tem projetos, está acontecendo no Norte do Estado, então, a tendência é de que a gente tenha, sim, uma melhoria nisso. Eu coaduno com a fala de muitos aqui hoje na necessidade de que a CEMIG possa melhorar. O deputado Ricardo colocou isso muito bem aqui e esse foi um clamor meu. Eu pedi ao deputado e fomos já a CEMIG levantar essa bandeira e pedir essas solicitações, inclusive, quando ele deu a negativa da energia reversa. Falei, então, onde não tem para que a gente possa focar ali, então, e eles não souberam colocar, mas, enfim, eu acho que a discussão é sempre muito positiva e a gente busca avançar nisso. Eu só reforço que o Banco do Nordeste continua parceiro e atento a todas as necessidades e temos nos modernizado a cada dia para que sejamos mais ágeis e cada vez mais próximos das iniciativas que apoiam o desenvolvimento. e trazer, deputado Ricardo, quando o senhor coloca a questão da redução da taxa de juros, a gente também depende do Conselho Monetário Nacional que é quem determina a taxa de juros do FNE. Nós estamos em um momento de redução, a gente tem visto a Selic reduzir menos do que gostaríamos, mas tem reduzido, então, a gente estima que o FNE também deve reduzir taxa de juros em breve, mas ela depende do Conselho Monetário Nacional e a gente apenas cumpre. Então, a gente pede ao apoio dos deputados que sempre nas interlocuções que levem esse clamor à Brasília porque o FNE sendo um recurso subsidiado para promover o desenvolvimento, ele tem sim que ter as menores taxas possíveis. Então, que o governo possa ser também ágil na redução dessa taxa, já seguindo a sinalização da economia da redução da taxa do custo Brasil na Selic. Mais uma vez, parabenizar a todos pela discussão de altíssimo nível e nos colocarmos mais uma vez à disposição. Muito obrigado, Wesley. Passo para a casa, Alexandre, quer fazer a sua consideração final? Deputado Gil, eu gostaria só de agradecer o convite, a participação, a importância do tema para a nossa região, falar em energia fotovoltaica, falar do norte de Minas, falar do Jequichonha, falar do Mucuri, e é uma possibilidade de incrementar o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Gostaria de falar também um pouco de alguns programas que a gente tem realizado o IDENI, você também, como percussor da energia fotovoltaica em Minas, um grande guerreiro, um lutador, que fez a energia revolucionar aqui no Estado, e hoje o Estado de Minas, eu não sei agora porque está em disputa entre São Paulo e Minas, mas Minas acho que passou na frente de São Paulo. 20% de toda a energia solar produzida no Brasil é de Minas Gerais. É de Minas Gerais. E o norte de Minas tem contribuído muito para isso. É o líder disparado. E te agradecer por esse trabalho, por esse apoio, por ajudar o nosso deputado Ricardo Campos também, que é um lutador, um combatente que busca levar também benefícios. Às vezes nos critica, Ricardo, mas eu acho que a crítica é construtiva, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as críticas e o que for positivo a gente corrigir realmente e melhorar. Eu acho que o nosso intuito aqui, independente de governo e oposição, o nosso intuito é o desenvolvimento, é a transformação da vida das pessoas no norte e nordeste de Minas. E a gente está aqui para isso. E gostaria de colocar o IDEN também à disposição o que precisar de articular com a CEMIG para que a gente possa realmente melhorar, mudar alguma coisa. Pode contar conosco para que a gente possa dialogar com a CEMIG e ver o que é possível realmente para mudar essa situação e que a gente possa gerar empregos e rendas e oportunidades de trabalho na nossa região. Obrigado a todos, tenham um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, Ricardo Alexandre. Passa a palavra para o deputado Ricardo Campos para as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, antes de fazer uso da palavra, apresentar dois requerimentos. Eu acho que essa audiência cumpre o papel de trazer que o Banco do Nordeste vai aportar em nosso Estado e está oferecendo e também dá o caráter de encaminhar algumas coisas. E o presidente nos deixa muito felizes com isso. O primeiro requerimento da Comissão de Minas e Energia, mesmo eu sabendo que não tem coro no momento de aprovação, mas é já para deixar registrado, porque eu vou pedir em um dos requerimentos o envio dos documentos da reunião para o Ministério da Fazenda. Então, por isso que eu queria já fazer a leitura dele aqui, se o senhor me permitiu. Claro. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de informações sobre os pontos existentes com risco de inversão de fluxos de energia da rede elétrica do Estado de Minas Gerais, que tem prejudicado à instalação das unidades de microgeração fotovoltaicas, e quais as áreas fora desse risco, informando o número de ligações e os eventuais obstáculos nessas áreas críticas. Solicitamos ainda que a CEMIG remeta a essa comissão a listagem de todos os pedidos de pareceres com o status da situação presente e os prazos de protocolo até a fase de análise final, até a sua aprovação. Esse requerimento aqui, presidente, ele cumpre um papel de nós termos a informação de transparência pública. O Estado falar para A ou B como é que está a situação é uma coisa parecendo unilateral. E, quando se trata de serviço público, nós não podemos aceitar, Cláudio, que as informações sejam privilegiadas. Então, inclusive, eu acho, e aí é importante se o presidente da CEMIG tivesse a condição de vir aqui nessa casa, que esses dados estivessem em um portal de transparência pública. Nós precisamos saber que o seu protocolo é o número 10 e que o protocolo de número 1.000, ele vai seguir uma fila até o protocolo 10 ser atendido. Ou será que nós temos um risco do protocolo número 100 passar na frente do protocolo 10? Então, esse nosso requerimento aqui é para poder nós sabermos quais são esses pontos críticos que a CEMIG alega de risco de inversão e quais que são os pontos livres para justamente o Banco do Nordeste fazer os investimentos aqui e não só em outras regiões por questões dos outros governos, como é no Rio Grande do Norte. Eu não vejo esse problema. Então, esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, deputado Gil Pereira, que eu queria trazer à comissão e aí, para constar nos anais, porque nos anais eu peço dele, nós queremos apresentar aqui um requerimento para aprovação da nossa comissão, que é um encaminhamento ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Gestão, à presidência da Sudene e também à presidência do Banco do Nordeste e dos demais bancos do Brasil, Caixa Econômica, do encaminhamento desse relatório, dessa audiência pública, dos anais dessa audiência pública, com o nosso pedido, para que os bancos saibam que já tem esse pedido da população, mas que possa ser aprovado pelo Fundo Monetário Nacional, pela Secretaria do Tesouro Nacional, a possibilidade do perdão de multas, de juros e também a prorrogação de prazo de empréstimos, tanto para o consumidor final, quanto para os empreendedores microgeradores, que têm seus projetos parados em função de um problema técnico ou de um problema de gestão da companhia de energia. Porque aí nós teríamos o risco de o empréstimo que o trabalhador faz lá para poder fazer a usina para um beneficiário final não ficar onerando ele em função de que ele está dependendo da CEMIG. Então, com isso aí já diminuiria muito o problema que têm vivido os nossos empreendedores. Então, eu queria trazer aqui esses dois requerimentos que a comissão vai apresentá-los formalmente na próxima reunião. Mas, de antemão, eu queria concluir a minha fala dizendo, deputado Gil Pereira, o valoroso esforço do nobre colega em trazer os assuntos. Eu sei que, enquanto parlamentar atuante da base de governo, tem assunto que é delicado mesmo. E aí o Carlos Alexandre colocou bem, Carlos. Nós respeitamos muito o papel de cada um. Enquanto Estado, enquanto agentes públicos do Estado, a gente traz os problemas parecendo debatidos para buscar a solução. Sobre a forma que cada um vai fazer, ela é de concepção ideológica e da forma que cada um quer. Eu acredito muito nessa comissão, deputado. E aí eu quero aqui saudável, Carlos, o IDN, a sua gestão, acreditando que com os 50 milhões de reais do Fundo de Erradicação da Miséria que nós aprovamos nessa casa aqui, vai ser possível discutir com as empresas e com os fornecedores à questão da microusina geradora de fotovoltaica para as comunidades rurais, para os postos artesianos, para os arranjos produtivos, para apoiar as cooperativas, as associações. Quero agradecer ao Banco do Nordeste pela iniciativa de estar propagando os recursos que estão disponíveis e continuar pedindo para que nós coloquemos mais agentes para ir para o meio do povo, para ir para as comunidades rurais, para ir para as prefeituras, para ir para os espaços coletivos, porque nós ainda temos uma cultura do cidadão ter medo de banco, porque a vida toda nós nem mal passávamos na porta de banco. E aí somente com os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e agora de novo com o presidente Lula, o pobre está tendo oportunidade de novo de ter acesso a crédito e até acesso a condição de vida melhor. E por fim, é para parabenizar vocês que colaboram com essa pauta tão importante, que nos fomentam, nos apoiam e deixar bem à vontade o nosso mandato, bem à disposição de vocês que trabalham a questão da energia fotovoltaica no Estado, que é um sonho nosso de ver o Estado cada vez mais desenvolvido e cada vez com todo mundo pagando menos conta de luz, porque Deus é maravilhoso e botou o sol com toda disponibilidade para nós brasileiros e de Minas Gerais. Obrigado. e esperamos poder avançar com mais ações em favor de quem mais precisa. Obrigado, presidente. Eu que agradeço você, Ricardo, e parabenizo pelos seus requerimentos e, se me permitiu, quero subscrever esse requerimento, porque nós pensamos da mesma forma, nós queremos que a CEMIG possa estar lá, quem solicitar possa ter energia solar na sua casa. Nós queríamos ter a oportunidade de ter 100% dos 853 municípios todos com energia solar. O mundo hoje, nós estamos vendo essa crise climática, o Rio Grande do Sul passando esse sofrimento danado, então, nós queremos que todos possam ter energia limpa e o nosso Estado, como é o Estado do sol, possa ter 100% das nossas casas, dos nossos prédios, todos, sejam pessoas grandes, mas, principalmente, os pequenos possam ter a sua energia, a sua placa de energia solar na sua casa, financiada pelo Banco Nordeste, com subsídio desse investimento, então, o nosso trabalho é isso, e também a agricultura familiar, todos com posto satisiano, que possam ter as suas placas de energia solar que possam estar isentos da conta de energia solar. Então, eu quero agradecer mais uma vez o nosso grande amigo Wesley Maciel, que é subintendente do Banco do Nordeste, que estamos fazendo esse belo trabalho, nós aprovamos aqui o requerimento para, bem dizendo, o Crédio Amigo, que completou 25 anos, um trabalho fantástico do Banco do Nordeste, que atende o pequeno, o Fernando, muito obrigado, Fernando, por essa parceria também, esse grande parceiro do Banco do Nordeste, agradecer ao Renato Andrade, que saiu aqui, gerente de negócios do Investe Minas, falou muito dos investimentos de 70 bilhões, que Minas Gerais já tem investido nessa área de energia solar fotovoltaica, agradecer ao Carlos Alexandre, do IDEN, que falou muito bem aqui, obrigado por essa parceria, Carlos, parabéns pelo seu trabalho, a nossa conterrânea Aline Veluso, faz um belo trabalho na FAENG, deu um abraço ao Toninho também, que é um grande parceiro nosso, nosso grande amigo Bruno Cata Preta, coordenador estadual da Bissolar, que tem feito, desde o início, pioneiro, esse belo trabalho, parabéns, Bruno, obrigado pelo seu trabalho e essa parceria com essa casa, agradecer ao Douglas Augusto Cabido, diretor técnico de Cebraia, também essa entidade que tem feito essa parceria muito grande, agradecer ao sempre deputado Márcio Cangosu, nosso parceiro, nosso guru, amigo, que tem feito esse trabalho também, belíssimo, no Jequitinhonha, agradecer ao Israel Bernardes, diretor do CREA, obrigado, Israel, pode contar com o nosso apoio sempre, essa comissão é para isso, para que a gente possa alavancar os empregos, agradecer o Dauro, Daurim, Barreto Melo Filho, prefeito de Joaima, parabéns, Daurim, pelo seu trabalho no município de Joaima, agradecer você já falou, o Fernando Madureira, que é gerente executivo do Banco Nordeste, esse belo trabalho que ele tem feito junto com o Wesley, a Maria José Villarreal, assessora da Diretoria de Energia da Sede, muito obrigado pela presença importante, ao Cláudio Henrique Félix, diretor da Frente Mineira de Geração Distribuída, parabéns, pode contar com o nosso apoio sempre, nós estamos aqui para essa parceria e para gerar esses empregos, o Erley, também Felipe de Assis, que é gerente de relacionamento da Associação da Frente Mineira de Geração Distribuída, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, os integradores, os donos dessa empresa, estou vendo ali meu amigo Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Mirabela, obrigado pela presença, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado.